Você já sonhou em encontrar um tesouro que mudasse a sua vida? O doutor Dieter Nolli, um arqueólogo inspirado do Instituto de Pesquisa Arqueológica Marítima da África do Sul, com certeza tinha. Ele esperou persistentemente por seu navio do tesouro por mais de 20 anos, antes de encontrar um. Uma crença e uma dedicação assim tão fortes é realmente uma inspiração. Aqui está ele. A costa do esqueleto da África é conhecida como um cemitério de muitos navios, que afundaram na sua zona de navegação, séculos atrás. Durante muitos anos, eles atraíam arqueólogos, mas as ondas do mar tornavam impossível a escavação por lá. Tinha sido assim, até que os geólogos começaram a explorar o local. Eles fizeram uma parede artificial contra o mar e drenaram a água. Esse procedimento caro lhes permitiu fazer a mineração. Com a ajuda deles, o doutor Dieter Nolli, realizou sua primeira escavação, em 1996. Embora não tenha encontrado nada de valor, ele não perdeu a fé, acreditando piamente que um dia ele encontraria algo importante. Em 2010, os geólogos da Corporação Nandeli, chegaram à Sena, procurando por diamantes. Certo dia, o doutor Nolli recebeu uma ligação do diretor da pesquisa que alegava ter encontrado alguns tubos estranhos. O arqueólogo correu para o local. Após uma rápida exploração, ele compreendeu que finalmente havia encontrado algo valioso. Agora ele tinha dado a tarefa de persuadir os chefes da corporação, para continuar a exploração do local, por mais duas semanas. Isso teria um custo assombroso, já que a empresa tinha que manter a parede contra o mar de pé e o leito do mar seco. De alguma maneira, ele conseguiu conversar com eles e a escavação arqueológica começou. O que foi descrito como sendo tubos estranhos eram, na verdade, canhões de um navio português do século VI, chamado Bom Jesus. No sexto dia de escavação na lama, o doutor Nolli, finalmente fez a descoberta do tesouro da sua vida, um baú de tesouro. O tesouro de 13 milhões de dólares, valeu a espera de 20 anos. Música Música